Bom, falando um pouquinho sobre cosméticos, quando a gente teve a fusão, onde entrou a família inteira na Perrigo, eu também fiquei responsável pela parte de custos da parte de cosméticos, porque até então a Perrigo tinha algumas poucas colônias, mas era só colônia que a gente tinha, a gente não tinha shampoo, não tinha máscara, não tinha mais nada. E eu lembro até hoje que para a gente fazer o primeiro lote de shampoo, eram 800 quilos de shampoo que a gente precisava fabricar, e a gente não tinha o dinheiro para produzir esses 800 quilos. A gente teve que se virar de inúmeras maneiras para conseguir levantar esse valor, para fazer o primeiro lote de shampoo, e na época eu ainda ficava pegando muito no pé do Luciano, porque eu falava, Luciano, eu preciso fazer esses 800 quilos e ir para a rua, eu preciso fazer isso aqui e virar dinheiro, porque senão me descapitalizou, ou seja, eu tive que recorrer até a empréstimos particulares para conseguir levantar esse dinheiro e produzir esse primeiro lote. E eu lembro que o Luciano falava assim, ele falou, calma, tudo tem a hora certa de acontecer. Os shampoos a gente, por enquanto, está divulgando, está colocando no mercado, daqui a pouco isso aqui vai explodir. E era o shampoo Milk, que até hoje está em linha e é um produto que tem uma excelente venda, né? Foi uma aposta que não foi fácil, mas que no final acabou dando certo.